Olá, bom dia! Estamos começando o nosso SCC Meio Dia desta segunda-feira. Ficamos juntos até uma hora da tarde. Vamos então aos destaques de hoje. O fim de semana foi de conteúdo aqui na emissora para o eleitor catarinense. O SCC SBT realizou o primeiro debate ao vivo com os candidatos ao governo do Estado. Dessa vez para o segundo turno das eleições. Então nós vamos conferir como foi a participação de Décio Lima e Jorginho Melo. Vamos ver também como foi esse fim de semana de Oktoberfest. 135 mil pessoas passaram por Blumenau para curtir a festa e também o desfile. E no SCC Esporte, a reta final do Brasileirão. Nós vamos conferir como foi a rodada do fim de semana daqui a pouquinho. E tem também os detalhes da previsão do tempo para esse comecinho de semana. Estamos no ar, fique com a gente! Vamos lá então, o SCC Meio Dia já está no ar. Segunda-feira, uma ótima semana para todos vocês que estão ligadinhos aqui no SCC SBT. Vamos começar dando aquela espiada no tempo lá fora? Ver esse comecinho de segunda-feira, como é que está esse tempo? Será que tem chuva? Não tem. A gente tem imagens de Joinville no norte do estado agora. bastante nebulosidade por lá, algumas aberturas de sol hoje, também chuvinha. Já já a gente vai mostrar as outras cidades também para vocês. Agora, a gente vai para o nosso mapa para vocês verem também como é que ficam as temperaturas hoje. Então, como eu disse, a semana até começou com esse solzinho aparecendo aqui em Santa Catarina. Na região oeste e nos planaltos, tanto Planalto Sul quanto Planalto Norte, a partir da tarde agora tem previsão de chuva contemporais. Já aqui para o nosso litoral, região do Vale do Itajaí, aí tem a circulação marítima que mantém o dia mais nublado, com possibilidade de chuva também a qualquer momento, junto com essas aberturas de sol. Então, vamos para as temperaturas. Gente, região oeste hoje esquenta bastante, máxima de 24. Meio oeste também chega a 23 graus. Planalto Norte e Serra também esquenta. Por isso, gente, a combinação dessa umidade com o calor traz essas pancadas de chuva hoje mais tarde para essas regiões. Já aqui para o litoral, com essa maior nebulosidade também, algumas aberturas de sol desde cedo. Sul do Estado, a máxima de 22 hoje, com mais instabilidade, viu? Região de Criciúma hoje fica mais com essa chuvinha e muitas nuvens. Grande Florianópolis, a máxima de 23. No Vale, 25 hoje de máxima. E na região norte, máxima de 22. Joinville, que a gente viu agora, né? Que está com aquele tempinho mais emburrado, com aquela cara mais fechada. Então, já que a gente está falando de previsão do tempo, gente, após as chuvas que atingiram a região oeste, uma cratera se abriu em um dos acessos ao município de Varjeão. O local, gente, permanece interditado. Dá uma olhada aí na cratera, o tamanho, gente, do buraco que abriu ali na pista. O repórter Felipe Bastos, ele está ao vivo e vai atualizar a situação para a gente. Queremos saber, Felipe, se tem possibilidade de mais desmoronamento ali na rodovia. Bom dia para você. Muito bom dia, Marister. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Essas imagens enviadas pela prefeitura de Varjeão, agora pela manhã, elas impressionam mesmo, né? E o que chama a atenção também é que o trânsito está completamente bloqueado nesse local, porque essa cratera, ela continua, essa rodovia, ela continua cedendo. Esse acesso, ele é chamado de Espiridião Amin e é um dos acessos ao município de Varjeão. Então, fica bem próximo à BR-282. Essa cratera, então, ela se formou após as fortes chuvas que atingiram a região oeste do estado na semana passada. Esse acesso, ele foi construído em 1983, ou seja, tem aproximadamente 40 anos. Ela, então, permanece no local, essa cratera. O trânsito está bloqueado, está 100% bloqueado. Ninguém pode passar por ali porque ela segue cedendo, inclusive. A prefeitura divulgou ainda que tem outros dois acessos para quem quiser ir para a cidade de Varjeão. Um deles é o acesso conhecido como o do meio e o outro acesso que liga as cidades de Varjeão e também Ponte Serrada. Nesse momento, o trânsito completamente bloqueado por lá. Maria Ester, voltamos ao estúdio. Que bom que pelo menos a chuva deu uma trégua aí na região oeste. Tem até um solzinho hoje aí em Chapecó, né, Felipe? Obrigado pelas informações. Já a gente volta, então, com mais informações da região oeste. Agora a gente vai para o norte do estado, olha isso, um motorista embriagado foi preso após causar um acidente e fugir do local sem prestar socorro. A vítima, gente, olha só, estava no outro carro e era uma mulher que ficou ferida. Então a gente vai lá para Jaraguá do Sul, onde o repórter Luiz Felipe está ao vivo. E ele vai falar para a gente qual que é o estado de saúde dessa mulher que estava ali no veículo e que não foi socorrida, né? Bom dia para você, Luiz. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Boa semana a todos vocês. A passageira deste veículo teve dores na cabeça, ferimentos nas mãos e também na cabeça. Foi socorrida pelo SAMU, mas passa bem, Maria. O condutor de 23 anos foi preso por embriaguez ao volante. O caso aconteceu na Avenida Prefeito Valdemar Gruba, no bairro Centenário, no último domingo, por volta das 22 horas. O veículo com placas de Blumenau acabou saindo da pista, invadindo uma cerca e, posteriormente, batendo em uma árvore e um poste. De acordo com testemunhas, o condutor fugiu do local após esse acidente ter acontecido e não prestou socorro à passageira do seu veículo. Após buscas, a polícia militar acabou encontrando mesmo com sinais notórios de embriaguez. O carro ficou destruído, a gente estava vendo ali, Luiz, mas que bom que ela passa bem, né? E tem mais notícia do Norte, aproveitar que o Luiz Felipe está aqui com a gente. Dessa vez, na cidade vizinha de Jaraguá, em Guaramirim, um kart foi flagrado trafegando pela PRF na BR-280. Agora a pergunta que fica é, um kart pode trafegar na rodovia? Pode ou não pode, Luiz? Não, Maria, não pode. Este veículo não pode estar trafegando nenhuma BR, porque não tem sinalização, legalmente ele não pode estar nesse local. Também a gente não se sabe se o condutor deste veículo estava habilitado ou não, sem contar no perigo, né? É um local onde passa bastante carretas e caminhões e pode causar algum acidente mais grave com este condutor. Sem contar que este vídeo foi feito por um motorista que seguia este kart, que ele estava indo pela Marginal, quando ele entra na BR-280 e continua pela Marginal. Ou seja, um perigo para este condutor deste kart que estava na BR, né, Maria? Eu volto contigo no estúdio. Gente, é o videogame da vida real, o povo achando que dá para brincar na estrada, né? É, que era o Mario Kart ali. Gente, que coisa. Obrigada, Luiz, pelas informações. E olha, ferros velhos e reciclagens de Florianópolis são alvos de buscas às forças de segurança. É mais uma etapa da Operação Fio Desencapado. A Morgana Fernandes está ao vivo com a gente aqui e tem mais detalhes dessa operação que já começou hoje pela manhã aqui na região da capital. Né, Morgana? Conta mais detalhes para a gente. Bom dia para você. Oi, Maria. Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Pois é, a gente continua acompanhando várias denúncias de furto de fios, na verdade, em toda a grande Florianópolis. E essa Operação Fio Desencapado continua acontecendo aqui na capital durante o dia de hoje, mas até esse momento, Maria, três toneladas de entulho já foram recolhidos pela fiscalização da Prefeitura. Todos os órgãos de fiscalização estão participando dessa operação, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária. Além disso, a operação também conta com a participação da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e até da Selesc, para vistoriar se esses eletrodomésticos que estão sendo encontrados, qual que é a procedência deles, se é proveniente de furto ou não. É uma operação em três frentes, saúde e sanitária, também a questão ambiental desses materiais e também a questão legal com a Superintendência de Serviços Públicos. A gente vai ouvir agora a fala do Secretário Municipal de Segurança Pública, Araújo Gomes, sobre esse trabalho da operação. Vamos acompanhar. Essa ação, eu quero lembrar, ela ajuda a quebrar a cadeia de furtos de fios e outros metais nas ruas, pois boa parte desses locais, não necessariamente esses, trabalha com material de origem duvidosa, muitos deles o que é furtado nas ruas. Um enfoque, então, ao furto de fios, mas também fiscalizando toda a questão ambiental e legal nesses estabelecimentos. A operação esteve numa rua da região central, na rua General, foi uma dessas ruas, Rua General Vieira da Rosa, na região central aqui de Florianópolis, durante o dia de hoje, mas é claro, ela continua acontecendo já em várias fases. E quem está em casa também, se tem alguma denúncia, pode entrar em contato com a Guarda Municipal através do telefone 153. Volto contigo, Maria. Obrigada, Morgana, pelas informações. Operação Fio Desencapado. E olha, depois de um final de semana de apreensão, a chuva em Rio do Sul deu uma trégua e o nível do Rio Itajaí está baixando, mas o município permanece em estado de alerta. Nessa manhã, as pessoas que estavam fora de casa, os desabrigados, começaram a deixar os abrigos. É uma triste rotina de uma cidade historicamente castigada pelas enchentes. O Paulo César e o Marcos Fernandes, eles foram lá conferir. O cafezinho quente e amigo aquece o coração, sem açúcar. Mas por aqui, amargo mesmo, tem sido os dias difíceis dessa gente. São os desabrigados de mais uma enchente em Rio do Sul, uma cidade historicamente castigada pelas inundações. A primeira enchente de Rio do Sul que se tem registro aconteceu em 1911. 111 anos depois, a cidade já enfrentou e superou 60 inundações. Uma dura média de uma enchente a cada dois anos praticamente. Com o rio implacável no período de chuvas, o povo daqui teve que aprender a conviver com os alagamentos. Seu Ademir já perdeu a conta de quantas enchentes teve que enfrentar. Já teve muito prejuízo e muitas noites de sono perdidas também. É muito complicado. A gente nunca tem sossego, né? Inclusive, quando a água está perto, a gente não consegue dormir. Tem que ficar vigiando a água, porque senão, quando a gente vê, a água está dentro de casa, né? Mas, de onde vem tanta força dessa gente para recomeçar e reconstruir tudo novamente? Praticamente, dá uma enchente a cada dois anos aí e a população vem sendo impactada. E com isso, obviamente, as pessoas vão ficando resilientes, vão sabendo como agir, vão buscando informações, vão reagindo de forma rápida para que não sejam impactadas de uma forma importante. Gislaine agiu rápido, mas reclama. É complicado. Principalmente eu, que tenho a minha sogra, que tem 62 anos, a gente tem que estar puxando as coisas dela. Que nem dessa vez ainda nós conseguimos um caminhão para puxar, mas nas outras enchentes nós puxamos tudo com o carro e com a carretinha. Porque não aparece uma alma viva para ajudar, sabe? Eles até ajudam, mas quando a água já está quase lá na estrada. Ela já enfrentou seis enchentes em 18 anos em Rio do Sul. Nesta manhã, como a chuva deu trégua e o nível do rio baixou, a costureira começou a preparar a mudança para deixar o abrigo. É a rotina do vai e vem, de quem consegue superar mais uma enchente. Em 2011, nós trouxemos as coisas debaixo de chuva, com água até na cintura. Chegamos aqui no outro dia, olhamos para baixo, as nossas casas tudo debaixo d'água. É triste isso, muito triste. E de onde vem tanta força para recomeçar e reconstruir? Eu tenho três filhas. A minha força está nelas, porque elas não pediram para vir ao mundo. Então a gente tem que batalhar por elas. Mesmo com o rio baixando, a cidade permanece em estado de alerta. As barragens de Itaió e Tuporanga atingiram 100% de ocupação e transbordaram neste domingo. Se o rio voltar a subir, a cidade já sabe o que fazer. Perdi muitos móveis aqui, que não recomperei mais e nem quis comprar, porque não adianta ter aqui. Tem que usar as coisinhas básicas que a gente mais precisa, porque não adianta comprar as coisas boas aqui. Aqui a gente perde tudo, sabe? Esses armários, essas coisas que vêm hoje, a madeirinha fraca, farelada, pegou enchente, é só jogar fora. Desmonta tudo, é muito pesado. A barra não é fácil aqui. É triste, né, gente? Nós vamos continuar monitorando a situação das barragens ali em Rio do Sul, toda aquela região ali do Vale do Itajaí, até porque tem previsão de chuva ainda ao longo dessa semana. A partir de amanhã deve chover um pouco mais. Já já eu trago mais detalhes da previsão do tempo para vocês. Vamos para Oruçanga, no sul do estado, um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de pneus. A ocorrência mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros e as chamas foram controladas quase nove horas depois. A Emanuela Justino está com a gente e traz mais informações. Manu, vocês já sabem o motivo do incêndio? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos. Ainda não foi divulgado o motivo, né, não foi divulgado o motivo desse incêndio. A informação de alguns populares é que nesse galpão, um galpão de pneus que acabou então sendo incendiado ontem, começou na parte de trás, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros vai ser feita uma inspeção e aí o resultado vai sair de 15 a 20 dias. Olha, realmente chama muito a atenção as imagens, né, porque a fumaça foi vista de longe. Os bombeiros levaram aproximadamente nove horas para controlar as chamas. Começou por volta das dez horas da manhã. Foram usados 110 mil litros de água e também 40 litros de um líquido gerador de espuma, né. Isso então aconteceu em Iruçanga, começou era dez horas da manhã. Dentro desse galpão de pneus tinha também um caminhão baú e além disso 30 toneladas de pneus. Felizmente não tem registro de ninguém que ficou ferido, mas o prejuízo foi grande, viu, aproximadamente 200 mil reais. E agora vai então para uma inspeção, né, para saber o que ocasionou esse incêndio ontem, que mobilizou muita gente, viu, 14 bombeiros, também a Polícia Rodoviária Estadual esteve presente e também bombeiros que estavam de folga, né, todos eles combatendo aí esse incêndio. Muita gente acabou ficando assustada porque realmente chamou a atenção aí nessas imagens e agora eles vão fazer uma inspeção para saber ao certo, né, o que ocasionou esse incêndio, Maria Esté. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações direto aí do sul do estado. Agora a gente vai para Balneário Camboriú falar dos testes dos fogos para o Réveillon, que já estão começando, gente, está faltando um pouco mais de dois meses aí para o ano novo. Então a gente vai conversar agora com a Cris, que tem as informações. Conta para a gente então como é que estão acontecendo esses testes aí, Cris. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a você de casa. Olha, o Réveillon em Balneário Camboriú este ano promete, viu. Serão 15 minutos de shows de fogos de artifício. A empresa responsável de São Paulo, Hortolândia, Fade Garcia, deve instalar duas balsas a cada 350 metros e duas balsas nos pontais sul e norte. O show de fogos de artifício este ano vai ter cores metálicas, vibrantes e formatos variados. Tudo isso para oferecer um grande espetáculo, já que é o primeiro Réveillon sem restrições por conta da pandemia. O valor total desse show, para a realização desse show em Balneário Camboriú, está em torno de 2 milhões e 700 mil reais. E a Secretaria de Turismo ainda negocia com parceiros para fazer aí a contagem regressiva através da Roda Gigante e também a transmissão de fogos através de música que deve ser tocada por uma rádio local. Os testes dos fogos, como você falou, acontecem no próximo dia 20 de outubro, a partir das 7 horas da noite, lá no Pontal Sul. Mas a empresa ainda está aguardando a autorização da Marinha e do Corpo de Bombeiros. Vamos aguardar. Volto com você no estúdio. Cris, esse Réveillon promete, hein? Naquela faixa de areia ali com aquele alargamento agora, né? Sem restrições por conta da pandemia, com todo esse investimento também nos fogos de artifício, promete o Réveillon de BC esse ano. Obrigada pelas informações. Falando em festa, gente, mais de 135 mil pessoas passaram pela Vila Germânica em Blumenau. O último sábado e também no domingo, gente, bomba de gente. Sexta-feira eu estava lá com a dona Maricotinha fazendo bagunça, lá na região ali de Blumenau. Estava bom demais, gente. Esse fim de semana que passou agora foi o mais movimentado da Oktoberfest, com recorde de público. E uma das atrações mais aguardadas da festa também arrastou uma multidão para a rua mais famosa da cidade. Olha só. O trânsito trava em Blumenau e não é dia de semana, não é um dia qualquer. Longas filas se formam, não é decisão nem final de Copa, mas todos os caminhos levam a um só lugar. Rua 15 de novembro é o palco do espetáculo, com casa cheia mais uma vez. Na concentração, uma multidão aguarda com ansiedade a hora de entrar em cena. E a sacada vira uma arquibancada improvisada, com torcida e bandeiras. E lá vem eles, os protagonistas dessa festa. Escalados para desfilar alegria, distribuir simpatia, esbanjar categoria, beleza e empolgação. Um timaço em campo, para animar a torcida. Não é final de Copa do Mundo, mas o público lotou a Rua 15. É casa cheia e essa multidão toda tem uma explicação. Talvez você até já saiba, mas essa gente toda estava com saudade de rever esse clássico de tanta tradição. Esse Brasil e Alemanha, que por aqui encanta e emociona. E nesse Brasil e Alemanha da Rua 15, o show é garantido. Um espetáculo de entrosamento, com jogadas ensaiadas e em ritmo afinado. E nesse Brasil e Alemanha da Rua 15, tem jogador diferenciado. Preparo físico pouco importa. Basta ter disposição e o combustível da alegria, para fazer bonito na avenida. Não pode faltar gol de bicicleta e nem comemoração em grande estilo. E o grito da galera está na ponta da língua. Em que lugar do planeta poderia caber tanta alegria, energia positiva e tradição? Pode apostar, é na Rua 15. Só quem sente emoção de perto, sabe explicar sobre a magia do desfile da Oktoberfest. É onde o povo de Blumenau se reúne e vem confraternizar a festa. O desfile, para mim, é a melhor parte da festa. É a cultura, né? A valorização da cultura deles. É muito bonito. O que nos alegra é apresentar a nossa etnia ao povo do Brasil. Uma maravilha mundial. O desfile da Oktoberfest retrata a história e as origens de Blumenau. É uma viagem no tempo. É o passado resgatado e valorizado pelo presente. E o futuro pedindo passagem. Com a certeza de que a tradição alemã é nossa maior herança. O orgulho estampado em cada sorriso nos mostra que neste Brasil e Alemanha não tem 7 a 1. Aqui, a única goleada é a da celebração da vida, da alegria e do amor. Alegria, a tradição, a cidade, as pessoas. A festa ganha, a cidade ganha. Nesse Brasil e Alemanha aí do PC, sai todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, né? Gente, só para vocês terem ideia, olha, no balanço. Após 12 dias de Oktoberfest, 379.426 pessoas já passaram pela festa na Vila Germânica e, de acordo com a organização, já foram consumidos 974.813 copos de chope. Pessoal, não está para brincadeira esse ano não, hein? Oktoberfest ainda continua. A gente vai seguir cobrindo e trazendo as informações aqui para vocês. Gente, o fim do ano está aí e com ele vem as colônias de férias. A Prefeitura de Joinville vai oferecer o serviço no Centro de Educação Infantil. O projeto Férias de Verão terá duração de três semanas em janeiro de 2023. E as inscrições já estão abertas. Então, o Luiz está chegando aqui para falar para a gente como faz para se inscrever. Conta tudo, Luiz. Pois é, Maria, para efetuar a inscrição, o responsável do aluno tem que entrar no site da Prefeitura de Joinville, www.joenville.sc.gov.br, na área de buscas, digitar sobre férias de verão que será encaminhado para inscrição. Para aquelas famílias que não possuem internet, basta ir até a Unidade de Educação Infantil das 7h30 às 11h ou das 13h às 17h e efetuar a inscrição até o dia 27 de outubro. Neste ano, serão 17 unidades que serão abertas para receber a criançada no período de férias. E esta é a segunda vez que a Prefeitura de Joinville faz esse projeto. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Tá certo, Luiz. Obrigada pelas informações. Vocês sabem que as colônias de férias lá em Joinville estão muito procuradas, né? Os pais precisam também desse local para deixar as crianças também com as atividades e tudo. Então, aí, inscrições já estão abertas. Agora a gente vai para a região serrana porque hoje é o último dia de espolagens. E por lá, já foram contabilizados mais de 33 milhões de reais em negócios fechados e um público de mais de 20 mil pessoas. A Cláudia está ao vivo aqui para a gente para contar tudo sobre esse último dia. Qual que é a programação para hoje também, Cláudia? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. É isso mesmo. A espolagens fez bastante sucesso, principalmente nesse final de semana aqui em Lages, no Parque Conta Dinheiro. Olha só, foram cerca de 20 mil pessoas que passaram pela espolagens, então, desde o dia 11. Hoje é o último dia da feira e hoje a feira tem uma programação um pouco mais interna. Hoje, às 19 horas, acontece a Feira do Gado Geral. Então, essa é uma programação de finalização para fechar realmente com chave de ouro a espolagens. Com relação à prospecção de negócios, a espolagens girou, nesse final de semana, cerca de 33 milhões de reais aqui na região. São as empresas, os expositores que vieram e expuseram seus equipamentos agrícolas, principalmente, que giram bastante valores e também com relação aos próprios leilões e vendas de animais. Olha só, a espolagens teve cerca de 400 expositores no Parque Conta Dinheiro nessa semana, desde o dia 11 até hoje, o dia 17. E também 90 empresas que participaram, então, das exposições, das vendas, venderam seus produtos e suas marcas no pavilhão multissetorial, também aqui no Parque Conta Dinheiro. Uma espolagens bastante satisfatória e que promete, no ano que vem, ser ainda maior com esse sucesso desse ano. Volta aos estúdios. Obrigada, Cláudia, pelas informações direto aí da região serrana. Agora a gente vai falar de saúde. O atendimento de emergência para crianças e adolescentes está suspenso no Hospital Universitário aqui em Florianópolis, pelo menos até o dia 24 de outubro. E quem precisa do trabalho, dos atendimentos, fica como? A Morgana Fernandes, ela está ao vivo para a gente, vai contar para onde serão encaminhados esses casos de emergência. A gente sabe que afeta muito as famílias aqui da região. Morgana, traz todas as informações. Pois é, Maria, situação complicada que afeta demais e que a gente vem acompanhando já há algum tempo, né? Emergência pediátrica aqui do Hospital Universitário, na capital, suspensa de novo. Essa suspensão aconteceu na sexta-feira, dia 15, e deve continuar assim até segunda-feira que vem, dia 24, até as 7 horas da manhã. No início de setembro, Maria, a gente esteve aqui também informando a suspensão, e dessa vez acontece pelo mesmo motivo, pela falta de profissionais. Essa medida, que foi anunciada pelas autoridades de saúde, informou que isso acontece por conta de um plano de contingência feito pelos profissionais, para que eles consigam garantir atendimento com qualidade aos pacientes com essa falta de médico. Por esse mesmo motivo, a partir do dia 1º de novembro, atenção para os pais e responsáveis, a partir do dia 1º, a emergência pediátrica aqui passa a atender das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite, enquanto durar esse plano de contingência. E em meio a tudo isso, o que acontece com essas crianças que precisam do atendimento agora, enquanto estiverem sem esse atendimento da emergência pediátrica? Elas devem ser encaminhadas para as unidades de pronto atendimento, as UPAs do município. Uma situação complicada, o hospital ainda informou que atualmente está só com dois médicos pediátricos trabalhando na emergência e na unidade de internação. O hospital ainda disse que os novos profissionais concursados já foram convocados, mas a gente está nesse período eleitoral e não há previsão de um novo processo seletivo. A situação complicada que a gente vem acompanhando já não é de hoje, né? Mas então, emergência pediátrica aqui do HU, suspensa até pelo menos a segunda-feira que vem. Maria, volto contigo. Recado dado, Morgana. Obrigada pelas informações. A gente sabe que afeta muito a família, né? As famílias que precisam levar as crianças ali para o HU. E olha, gente, vamos lá para a região oeste. O autor do massacre na creche de Saudades vai a júri popular. Ele vai ser julgado pela morte de três bebês, duas professoras e por tentar assassinar 14 pessoas que estavam no local. O repórter Felipe Bastos, ele está ao vivo e traz todas as informações. É com você, Felipe. É isso aí mesmo, Maria Estéria. Essa decisão foi anunciada no fim da semana passada e esse julgamento ainda não tem data para acontecer. De acordo com a sentença do juiz Caio Taborda, ele ressaltou que os depoimentos das vítimas e também das testemunhas, junto com o relatório do boletim de ocorrência e outros relatórios de dados extraídos dos aparelhos eletrônicos do acusado, autorizam a realização de juízo positivo da existência de indícios suficientes para esse crime. O magistrado acrescentou ainda que diante da existência de prova do crime e de indícios suficientes de quem cometeu os crimes, não há como falar em impronúncia ou absolvição do caso. A gente lembra desse caso que gerou grande repercussão e aconteceu em maio do ano passado. Esse homem, Fabiano Kiper, mais de 18 anos, invadiu uma creche no município de Saudades com uma adaga, matou três bebês e duas professoras. A gente continua acompanhando esse caso e quando nós tivermos mais novidades, é claro que a gente traz para o nosso telespectador. Maria Esther. É uma tragédia, né, Felipe, que marcou ali a cidade de Saudades na região oeste. Vamos falar de obras, gente. A primeira etapa das obras do Mirante em Criciúma, que fica no Morro Sequinel, foi concluída. O local vai ser o próximo ponto turístico do sul do estado e a expectativa é de atrair milhares de visitantes. A Emanuela Justino traz para a gente, então, as informações e mostra como vai ficar essa construção. Estamos curiosos, viu, Manu? Mostra tudo para a gente. Oi, Maria. Olha só, a gente está aqui bem no meio das obras. É um local que mesmo sem já estar pronto, é bonito, né? A gente vai mostrar um pouquinho, porque na semana passada, o prefeito Clésio Salvaro, secretário de obras, também outras autoridades estiveram aqui, porque foi terminada a primeira etapa da construção do Mirante Real do Santos Guglielmo, que fica aqui no Morro Sequinel. Como você falou, esse vai ser o próximo ponto turístico aqui de Criciúma, porque quem vir aqui vai ter a oportunidade de ter uma vista 360 graus da cidade. Quem conhece aqui a região já sabe que aqui é um local alto e que já é possível ver Criciúma. mas que agora, com essa construção, a vista vai ficar melhor ainda e também o pessoal vai ter a oportunidade de ter essa mistura de tecnologia, construção e também natureza, como a gente está vendo aí, né? Tem umas partes de árvores, enfim, aqui é um local que tem essa característica e agora o pessoal vai ter essa oportunidade de acompanhar. A previsão para a inauguração dessa obra é julho de 2023. Até a gente está vendo nas imagens como vai ficar bonito, né? Vai ter elevador, aí o pessoal vai poder vir aqui, tirar foto, enfim, vai ser um marco aqui para a cidade de Criciúma. A expectativa, então, é que no meio do ano, meio do ano que vem, essa obra já esteja pronta e a gente vai seguir acompanhando, né, Maria? Alguma dúvida aqui? Esse ponto aqui vai ser um ponto de selfie, a galera vai vir aqui para tirar foto, porque realmente é bem bonito, né? Lindíssimo, Manu! Só o visual já vale, né? Esse que você está mostrando. E agora a gente conseguiu ver as imagens de como vai ficar esse mirante também? Lindíssimo, com certeza vai atrair muita gente ali para o Morro do Sequinel, ali no sul do estado. Obrigada, viu, Manu? Claro que a gente vai seguir acompanhando essa obra aí também. Gente, o fim de semana foi de conteúdo aqui na emissora para o eleitor catarinense. O SCCSBT saiu na frente mais uma vez, realizou o primeiro debate ao vivo com os candidatos ao governo do estado, dessa vez para o segundo turno das eleições. Então a gente vai conferir como foi a participação de Décio Lima e também de Jorginho Mello. Décio Lima, do Partido dos Trabalhadores, e Jorginho Mello, do Partido Liberal, chegaram ao SCCSBT para o primeiro debate ao vivo do segundo turno das eleições em Santa Catarina, que iniciou às 6h15 na televisão com transmissão para todo o estado e foi mediado pelo jornalista Fernando Machado. Os candidatos responderam durante três blocos. Perguntas formuladas entre eles, questionamentos de entidades representativas do estado e também dos comentaristas políticos da emissora, Cláudio Prisco Paraíso e Roberto Azevedo. Convidados, apoiadores e equipes de campanha também puderam acompanhar a programação ao vivo, transmitida em telões. Antes, às 5h30 da tarde, o portal SCC10 também entrou ao vivo com os bastidores do debate e, ao final, trouxe as análises exclusivas de Prisco e Azevedo pela internet. Ao todo, foram quase três horas, onde o eleitor e eleitora puderam conhecer melhor o perfil dos candidatos ao governo catarinense e suas propostas para os próximos quatro anos. Quero produzir um governo que traga para si os resultados bons e positivos das ricas biografias da política de Santa Catarina. Com isso, dar segurança de que nós vamos fazer um governo plural para poder enfrentarmos, a partir do ano que vem, os desafios que estão colocados. Então, eu tive a oportunidade de apresentar. Eu quero ser o governador do emprego e da educação, qualificação profissional, pronamp na veia para desenvolver e a universidade gratuita. Isso vai ser uma revolução em Santa Catarina. Parabéns a toda a nossa equipe que ficou trabalhando duro no sábado. O Fernando fez uma belíssima mediação também do debate aqui e também a cobertura do SCC10. Agora, vamos falar de trânsito? Em Lages foi lançada a campanha Não Beba, Não Corra, Não Mate, Não Morra do Diretran. De acordo com o levantamento da polícia, mais de mil acidentes foram registrados em um ano. A Cláudia Plete está ao vivo com a gente, então, para contar as ações que vão ser feitas a partir de agora com essa campanha. Né, Cláudia? É isso mesmo, Maria. A gente está aqui em frente ao mercado público de Lages justamente, né, porque a gente estava acompanhando o lançamento dessa campanha do Diretran aqui de Lages que aconteceu agora há pouco no auditório, então, aqui do mercado público. A gente vai mostrar algumas imagens dessa campanha para vocês porque ela é uma campanha que foi lançada hoje pela manhã em parceria, né, é claro, com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e também o Conselho, que é o Conselho de Trânsito aqui de Lages. A campanha lançada, então, pelo Diretran vai até de hoje, né, a partir de hoje até o dia 31 de dezembro e ela contempla aí, além, é claro, da distribuição de folders nas escolas e também nos pontos aqui na Câmara de Vereadores, em diversos comércios, pontos públicos da cidade, ela também contempla aí a exibição de vídeos educativos na televisão e, é claro, ela também vai ser, vão acontecer blitz educativas no município de Lages até o dia 31 de dezembro, então. Essas blitz educativas, elas acontecem em parceria com as polícias, Polícia Militar e com a Polícia Civil e também os 36 profissionais do Diretran aqui de Lages estarão envolvidos. Então, essa campanha, ela busca justamente conscientizar os motoristas por conta do grande número de acidentes de trânsito que tem acontecido nos últimos meses em Lages. Como a gente falou, nos últimos 12 meses foram 1.231 acidentes registrados aqui no município com 17 mortes. Então, essa campanha vem hoje sendo lançada justamente para buscar resolver ou, pelo menos, amenizar esses problemas, já que, de acordo aí com o Diretran aqui de Lages, a maioria dos acidentes que ocorrem aqui no município são justamente por falta de atenção no trânsito e justamente também pelo envolvimento de bebidas alcoólicas no volante. Então, essa campanha é bem bacana, inicia a partir de hoje até o dia 31 de dezembro. Volta aos estúdios. Muito bom, Cláudia. Obrigada. Uma importante conscientização, né, com relação aos acidentes de trânsito. A gente vai para o intervalo. Na volta tem esporte, tem previsão do tempo, tem comentário político. Não sai daí. Meio dia e nove minutos, estamos de volta com o SCC Meio Dia e vamos de notícia. Cerca de 400 cães e gatos devem ser castrados gratuitamente até sexta-feira em Itajaí. Esse é o quarto mutirão do ano na cidade. Então, a gente vai conversar com a Cris, que vai contar como é que vai acontecer. Bom dia, Cris. De novo para você. Conta para a gente desse mutirão. Oi, Maria. Sim, a ação dessa semana está acontecendo no bairro São Vicente, um dos mais populosos aqui de Itajaí, e no bairro Espinheiros. O Castrabans hoje está estacionado no pátio da Igreja Católica São Vicente. Os tutores responsáveis por animais que têm interesse para a próxima ação devem fazer a inscrição no Instituto do Meio Ambiente, endereço aí na sua tela, pessoalmente, ou por meio do WhatsApp, 98857-9891. Para fazer o cadastro, os interessados devem ser moradores de Itajaí com renda comprovada até três salários mínimos. Lembrando que protetores independentes e ONGs também podem participar da ação. É possível castrar até cinco animais. Desde o início do ano, o projeto já castrou 1.090 animais. Lembrando que o procedimento é realizado por médicos veterinários, cirurgiões e anestesistas. As castrações são feitas dentro dessa unidade móvel e todos saem daqui com um kit de instruções pós-operatórias, medicação, pomada, as fêmeas com a sua roupinha e os machos com o cone. Lembrando que o contato para sua inscrição e receber mais informações é 98857-9891. Volto com você nos estúdios. Obrigada, Cris. Olha o vento em Itajaí, não tá? Esse daí já é aquele ventinho de chuva que a gente fala, né? Olha a chuva chegando. Obrigada, Cris, pelas informações. E atenção para quem usa o transporte coletivo de Chapecó. A partir de hoje tem mudanças. O repórter Felipe Bastos, ele está ao vivo, vai falar quais são essas alterações. Olha, Marister, principalmente para os moradores da linha Tomazelli. Esses novos horários e esses novos itinerários já estão valendo, inclusive, desde a manhã desta segunda-feira. Uma das alterações, então, está na linha Vila Esperança, Tiago, Vila Páscoa, com saída do Terminal Urbano às 4 horas da manhã, de segunda a sábado. E vai incluir, inclusive, a linha Tomazelli e vai retirar a Vila Esperança por causa da falta de demanda. Conforme solicitação da Prefeitura aqui de Chapecó, aos domingos vai ser incluído um novo horário da linha Tomazelli, com saída às 10 para 5 da manhã do Terminal Urbano. Então, novos horários e também novos itinerários do transporte coletivo aqui de Chapecó, principalmente para os moradores da linha Tomazelli. Voltamos ao estúdio. Tá certo, recado dado. Felipe, obrigada pelas informações. Agora a gente vai para Lages, porque por lá tem uma novidade importante na agricultura. As comunidades rurais organizadas vão receber novos implementos agrícolas. Quem vai explicar para a gente sobre esse assunto é a Cláudia que está chegando aqui. Conta tudo, Cláudia. Oi Maria, é isso mesmo. Olha só, as comunidades organizadas rurais aqui de Lages agora têm uma novidade. Elas vão receber novos equipamentos no dia de amanhã. Olha só, a gente vai mostrar algumas imagens e vai falar para vocês. Serão três plantadeiras agrícolas de três linhas, um pulverizador agrícola, duas grades niveladoras para trator, seis planas de lâmina agrícola, três balanças bovinas e duas retroescavadeiras. Esses equipamentos são muito importantes para essas comunidades rurais aqui do município, já que auxiliam a realizar as colheitas e também os trabalhos aqui na agricultura. Esses equipamentos são provenientes de emendas parlamentares, com contrapartida do município de Lages. E também as duas retroescavadeiras são de financiamento bancário da Prefeitura de Lages, aprovadas pela Câmara de Vereadores aqui do município. Boa notícia, esses equipamentos serão entregues no dia de amanhã para essas comunidades rurais. Volto aos estúdios. Ótima notícia para a agricultura, né, Cláudia? Obrigada, viu? E agora a gente fala sobre a revitalização no caminho Burle Marx, no aterro da Bahia Sul, no centro de Florianópolis. O principal serviço que vai ser feito é o nivelamento do trecho que fica alagado nos dias de chuva. Morgana está chegando aqui para falar para a gente como é que vai ser esse nivelamento, falar mais sobre essas obras. Conta para a gente, Morgana. Acho que a Morgana não está nos escutando agora. Agora você escuta, Morgana? Exatamente. A principal obra que está sendo executada nesse serviço é o nivelamento do pavimento. São 40 centímetros que estão sendo nivelados ali porque quem passa por esse espaço sabe que em dias de maré alta acaba alagando e impossibilitando o trânsito de pessoas ali naquele espaço. Mas, além disso, a obra também vai revitalizar todo o pavimento, todo o meio fio e ainda trazer outros agregos, né, outras coisas de paisagismo também nesse espaço para deixar, além de melhor o trânsito de pedestres ali, também mais bonito esse espaço. Essa obra começou na última semana e ela é executada pela Secretaria de Infraestrutura e conta, na verdade, é um pedido do Conselho de Desenvolvimento do Centro. Claro que a gente vai continuar acompanhando de pertinho, né, justamente vai lá, vai depois que a obra ser finalizada, conferir se realmente esse problema ali de alagamento dos dias de maré foi acabado, né, com essa obra, que é uma expectativa bastante grande de quem realmente passa por ali e tem essa dificuldade. Maria, volto contigo. Obrigada, Morgana, pelas informações. E agora a gente vai para o sul do estado. O cemitério de Garopaba está lotado. A Prefeitura tomou uma decisão para tentar resolver esse problema, fazer exumações. Ao todo, são mais de 300 lotes não identificados que poderão ser removidos e os restos mortais exumados serão transportados para o ossuário localizado no cemitério vertical. A Emanuela Justino traz mais detalhes, então, de como é que vai acontecer esse processo de exumação. Explica para a gente, Manu. Oi, Maria. Então, já faz quatro meses que a Prefeitura de Garopaba está fazendo essa ação de recadastramento e chamamento das famílias também, porque não tem mais espaço para fazer os sepultamentos, né? Então, durante os últimos quatro meses, eles entraram em contato de maneira online com essas famílias, offline também, com carro de som, entrevistas em rádios, justamente para que essas famílias regularizem a questão dos jazigos. Ao todo, então, mais de 330, 332 lotes não tem identificação nenhuma e não tem espaço no cemitério. Então, a ação da Prefeitura é justamente remover esses restos mortais que vão ser levados, então, para o cemitério vertical. Algumas famílias que foram identificadas, que está regular o cadastro, elas autorizaram para fazer a exumação dos restos mortais, no caso, de sepultamentos que têm cinco anos ou mais. Então, toda essa ação, recadastramento que está sendo feito pela Prefeitura é justamente para poder ampliar o cemitério, né? Porque aí não tem mais espaço e eles querem fazer essas obras já começar ainda nesse ano. O objetivo, então, é alcançar essas pessoas, inclusive, se tem famílias que ficaram sabendo agora, eles podem entrar em contato com a Prefeitura para fazer essa regularização. A gente vai acompanhar agora um vídeo do vice-prefeito, que é o José Augusto, falando sobre essa ação, né? E todo o recadastramento que foi feito nos últimos meses. Vamos acompanhar. Desde março deste ano, a Prefeitura Municipal de Ioropába vem fazendo o cadastramento do cemitério por municipal. Chegamos neste mês de outubro com quase 63% dos jazigos cadastrados. Nessa segunda etapa, começamos o procedimento de exumação. Vale ressaltar que todo esse procedimento é documentado. A Prefeitura de Ioropába vem fazendo esse projeto que é necessário para a cidade, para que a gente possa dar andamento a um projeto para o novo cemitério por municipal aqui na nossa cidade. Então, está aí o vídeo do vice-prefeito falando sobre esse processo que foi feito ao longo dos meses e também segue nesses próximos dias, né? Se a família tiver conhecimento agora, também pode entrar em contato com a Prefeitura. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Agora a gente vai conhecer uma história de amor entre dois cachorros e uma moradora de Florianópolis. Eles foram resgatados e hoje estão fortes e felizes da vida. Então, a gente vai entender melhor como tudo isso aconteceu. O JP foi conferir essa história de perto. Olha só. E hoje nós viemos até o bairro Barreiros, em São José, na Grande Florianópolis, para conhecer uma história de amor. Chega mais. Dona Bárbara? Tem alguém em casa aí? Ou de casa? Olha só. Opa! Tudo bem? Olha a turma chegando aqui. Oi! Foi. A gente quer conhecer a história de vocês. Vamos lá? É o xerife e o santo? É isso aí. Vamos conhecer essa história de amor? Vem com a gente. Nessa história de amor, dá para adotar que não faltam diversão e alegria. Santo e xerife têm lugar especial hoje no sofá. Mas a vida desses dois aqui não estava nada bem, né, Bárbara? Até começar essa história de amor entre vocês. Como que ela começou? Não. Eles não estavam nada bem. O xerife, que foi o primeiro que foi resgatado, que caiu nas minhas mãos, ele estava praticamente sem cabeça. Foi resgatado lá na Palhoça. Ele tinha, assim, quase chance nenhuma de sobrevivência e com sequela de sinomose ainda, quando ele veio para a minha casa, sabe? Já o santo, esse cara peludão aí, foi resgatado com a pata toda dilacerada. Tudo comigo e praticamente só os ossos. Aí, ele disse, esse vai ser o próximo que vai ser meu. Aí, ela foi para lá, levou ele lá, ele ficou lá em torno de mais ou menos uns 30 dias, se eu não me engano. Aí, eu disse, Mônica, não está na hora de trazer ele para mim? Tem certeza que tu queres ela para mim? Eu disse, eu quero, eu quero ele para mim. Ele vai ficar lindo. E não é que ficou lindão mesmo? Fazia curativo todos os dias, sem remédio, você não aplicava reggae nele e deixava ele lá. Depois, em uns 60 dias, eu soltei ele no pátio. Aí, mancava, mancava, mas já começou a interagir com os outros, entende? E, dali para frente, foi só alegria, porque a carne foi aparecendo, o pelo foi crescendo. E hoje está aí, ó. É um schnauzer lata. Porque aqui em casa, tudo que vem vira lata, vira cachorro de raça. Forte, bonito e lindo. Santo e xerife tiveram a sorte de encontrar na casa da Bárbara tudo o que eles precisavam. Cuidado, companheirismo, conforto e muito, mas muito amor envolvido. Olha a folga desses dois aí. Hoje, eu brigo para viver em função deles. Porque o que eles passaram, eu chego a me emocionar quando eu falo, porque ninguém, não estou me vangloriando, mas eu acho que ninguém vai dar o amor, o carinho. E, primeiro eles, depois eu. A casa é deles, não é minha, entende? Que eu dou. E, pelo tanto que eles já sofreram, eu fico com receio de um dia eu não estar mais aqui, aonde que eles vão ficar, com quem que eles vão ficar. E, como a gente pode perceber agora, essa turminha aqui está bem forte, né? Olha só. Dá aqui a corda para mim. Dá essa corda aqui. Saudáveis, bem saudáveis. O sofrimento dessa dupla só terminou, graças à atitude de alguém que decidiu denunciar maus tratos de animais. Só nesse ano, já foram 69 animais resgatados pela Guarda Municipal. Entre eles, cachorro, gato, até cavalo já foram resgatados, né? Em junho, o prefeito sancionou uma lei municipal que dá atribuição e cria o grupamento ambiental, justamente para atuar diretamente nessa finalidade. Então, o que acontece? Se a pessoa notar um animal atropelado, abandonado, em condições precárias, pode ligar para vocês? Perfeito. O nosso número de emergência para esses casos ambientais continua sendo o mesmo, da Guarda Municipal, que é 153. Então, encontrou um animal, seja ele doméstico ou até silvestre na sua residência, liga 153 que a nossa equipe vai deslocar até lá e dar o melhor encaminhamento possível. Daquelas histórias, assim, que dá gosto de contar, né, JP? Que linda história, esse caso de amor que você trouxe para a gente aqui no STC Meio Dia. Vamos com a nossa previsão do tempo agora? Bora lá. A semana começou com o solzinho aparecendo aqui em Santa Catarina. Na região oeste e planaltos, a partir da tarde, tem previsão de chuva contemporais, mas agora de manhã tem um solzinho por lá. Já aqui para o litoral e também no Vale do Itajaí, a circulação marítima mantém o dia mais nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento, mas também temos aberturas de sol por aqui, né? E com relação às temperaturas, gente, a mínima mais baixa do estado é de 10 graus na região do Planalto Sul, região serrana, e a máxima fica com o Vale do Itajaí com 25 graus nessa segunda-feira. Então, aqui na região do Vale hoje esquenta bastante. No sul, máxima de 22, dá para dizer que a região sul hoje é com mais instabilidade aqui do litoral, por lá mais nebulosidade, mais chuvinha também. Grande Floripa, norte do estado, vai ficar ali entre 22 e 23 graus. Lembrando vocês que daqui dos planaltos até o oeste, tem previsão de chuva mais forte para a tarde de hoje ainda, com as temperaturas mais altas, ó. Então, esse calor e a umidade que vão trazer esses temporais ainda hoje. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã? Terça-feira, apesar da chuva, o sol surge em alguns momentos do dia no Vale do Itajaí, litoral sul e também no Meio Oeste. Na Grande Florianópolis e na região oeste, a chuva persiste sem a aparição do sol amanhã. E as temperaturas mínimas variam de 16 a 18 graus aqui nas regiões litorâneas, né? Urupema, amanhã, máxima de 14 graus. Caçador, 18 de máxima. Olha a diferença já, né? De hoje para amanhã. Vem essa chuva e as temperaturas caem amanhã. Chanchereia, máxima de 19, Campo Alegre também 19 de máxima. Em Rio do Sul, máxima de 20 amanhã. Laguna, 21, Biguaçu também. E Garuva, no norte do estado, também não passa de 21 graus nessa terça-feira. Vamos dar uma espiada no tempo lá fora? Imagens da Lagoa da Conceição agora. Vocês veem ali que tem um solzinho gostoso, tem vento também. E possibilidade de chuva mais fraca a qualquer momento aqui na região da capital. Vamos falar de esporte agora? Vamos lá, Dominique já chegou por aqui. O SCC Esporte está começando então. Dominique, eu sei que você vai falar de uma goleada hoje aqui, né? Maria, o futebol catarinense está mandando ver. Mas isso eu mostro daqui a pouquinho. Antes, vamos começar falando de Brasileirão. Final de semana foi de muitos jogos, mas no geral, placares magros e muita confusão. Bora ver os melhores momentos. Flamengo e Atlético Mineiro foram a campo neste final de semana. Pensando na Copa do Brasil, a equipe carioca entrou com muitas reservas. E precisou segurar a pressão do time adversário. Mesmo assim, conseguiu marcar. O único gol do jogo saiu no final do primeiro tempo, com Everton Cebolinha de cabeça. No clássico paranaense, Atlético e Coritiba fizeram um jogo pegado. Os destaques das duas equipes foram os goleiros, que agarraram muito. A definição foi no finalzinho, quando Alex Santana puxou para o meio e mandou no cantinho. Garantindo assim os três pontos para o furacão. E também teve clássico paulista. Palmeiras e São Paulo fizeram uma partida movimentada. O Tricolor teve dois jogadores expulsos. Mas mesmo assim, o Verdão não conseguiu balançar as redes. Fim de jogo 0x0. No estádio Nilton Santos, o Internacional venceu o Botafogo por 1x0. O gol foi marcado por Brian Romero, após bola rebatida pela defesa. Esse foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Inter. E teve mais visitante ganhando o jogo. No estádio Independência, o América Mineiro perdeu para o Fortaleza. Thiago Galhardo abriu o marcador no primeiro tempo. E na etapa final, o Galhardo novamente ampliou. A equipe da casa ainda descontou com um gol de pênalti de Wellington Paulista nos acréscimos. Porém, o Leão levou a melhor. Pela parte de baixo da tabela, Juventude e Atlético Goianiense ficaram no 1x1. Wellington Rato abriu o placar para o Dragão, em cobrança de falta. Já na etapa final, o Oscar deixou tudo igual. Cuiabá e Ceará também ficaram no 1x1. Davidson marcou para o Cuiabá e Jô anotou para a equipe da casa. Mas a partida ficou marcada mesmo por cenas lamentáveis. Torcedores do Vozão brigaram entre si e chegaram a invadir o campo, causando o fim do jogo antes da hora. E o time catarinense segue mal na competição. Sem torcida, o Havaí jogou em casa e perdeu por 3x0 do Fluminense. Os gols foram marcados por Cano e David Braz no primeiro tempo e Martinelli na etapa final. E agora a gente coloca aqui o telão da Série A para ver como ficam os times, como estão os times depois da rodada de número 22. Aqui já está o telão, você pode acompanhar como que está o seu time na tabela. O Palmeiras empatou pela segunda vez consecutiva, então assim o Internacional, segundo colocado, conseguiu diminuir a distância para 8 pontos. Então ali em terceiro colocado vem o Flamengo com 55, na quarta colocação o Fluminense com 54. Já na parte de baixo a gente tem o nosso representante catarinense que permanece, estacionou ali na 19ª colocação com 28 pontos. Ali em cima, lembrando que o Havaí está com 28 pontos, que eu acabei de falar, e 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E amanhã, não, amanhã desculpa, no próximo jogo pega Pedreira, o líder Palmeiras. Então vai ficar difícil para o Havaí sair dessa situação. E pela Série B está chegando na sua reta final, viu? Faltam apenas 3 rodadas e o Cruzeiro está com a taça na mão, já está garantido. E no G4, Grêmio, Bahia e Vasco estão ali na disputa para conseguir subir para a primeira divisão. Times que ainda podem ser ultrapassados. Lembrando, eles jogaram nesse final de semana. Bora conferir. Em confronto direto, Grêmio e Bahia ficaram no 1x1. Lucas Mugni abriu o placar para os visitantes no segundo tempo após rebote do goleiro. O tricolor gaúcho chegou a empate nos minutos finais da segunda etapa com Thiago Santos de cabeça. O resultado mantém os times na segunda e terceira colocação. E também em disputa direta, Sport e Vasco empataram em 1x1. Quem abriu o marcador foi a equipe da casa. E nos acréscimos da etapa final, Raniel empatou. Os jogadores do Vasco foram comemorar junto à torcida adversária. E isso incomodou muito os torcedores que invadiram o campo e fizeram uma verdadeira confusão. O jogo ficou paralisado por 56 minutos e depois encerrado. Final de semana marcada por muita confusão no futebol brasileiro. E estão deixando o Tigre sonhar, hein? A equipe do Sul venceu e está se aproximando cada vez mais do G4. O Criciúma jogou em casa contra o Ituano e fez uma bela atuação. E venceu por 3x0. Rodrigo abriu o placar após cobrança de falta. E na segunda etapa, a Rômulo marcou duas vezes. Garantindo assim os três pontos para o time. E lembra que ali no começo a gente falou de futsal? Então, nesse final de semana aconteceu a rodada final das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Infelizmente, não vamos ter um confronto de catarinenses nas semis. Mas a gente vai ter um catarinense nas semis. E quem traz essas informações para a gente é o Luiz Felipe, que já está aqui. Bom dia, Luiz! Bom dia, Domi! É isso mesmo. Infelizmente, não teremos um confronto catarinense pela semifinal da Liga Nacional de Futsal. Isso porque o Jack acabou empatando com o Corinthians aqui em Joinville e não conseguiu reverter o resultado. O primeiro jogo foi 4x3 em São Paulo. E dessa vez, o time do Jack contava com o apoio da sua torcida. Lembrando que, seguindo uma determinação do Ministério Público, o jogo de volta aqui em Joinville foi com apenas torcida do Jack. Acabou ficando 1x1 o jogo que aconteceu no sábado à tarde. E pelo Jack, o Alan marcou e, em seguida, o Daniel... Melhor, o Alan marcou para o Corinthians e o Daniel acabou marcando para o Jack. Final 1x1. Já o Jaraguá. Sim, esse aí, o Jaraguá Futsal, está na semifinal da Liga Nacional de Futsal. O time de Jaraguá foi até Carlos Barbosa, que fica ali cerca de 100km de Porto Alegre, enfrentar o time que dá nome ao município, o Carlos Barbosa. E tinha vencido o primeiro jogo aqui em Jaraguá por 4x3. E conseguiu segurar o time do Rio Grande do Sul e se classifica para a semifinal da Liga Nacional de Futsal. E enfrenta o Corinthians, exatamente. O time agora do Jaraguá enfrenta o Corinthians. O primeiro jogo acontece nesta sexta-feira, dia 21, e o segundo jogo acontece no dia 29, num sábado. Do outro lado da chave, o Atlântico de Erechim se classificou, batendo o Minas. E agora espera o vencedor do confronto entre Cascavel e Pato. Então a gente fica na torcida aqui agora pelo Jaraguá, que está na semifinal da Liga Nacional de Futsal. Dominique, eu volto contigo. Obrigada, Luiz. E a gente fica acompanhando tudo e traz tudo para vocês. E agora a gente vai continuar falando de futsal, só que da Serra, leoas da Serra, estão disputando o Pan Americano Universitário. E olha, elas deram um verdadeiro show. A Cláudia vai trazer as informações para a gente. Cláudia, elas venceram por 16 a 1, foi isso? Isso mesmo, Domi. E olha só, um show nesse final de semana lá no México. O time que representa o leoas da Serra, o time universitário da Uniplac, que representa o leoas da Serra, que está competindo no Pan Americano de Futsal. Então, lá no México, venceu nesse final de semana por 16 a 1 a equipe do México Juárez, que é uma das equipes que está competindo, então, lá no México. O leoas da Serra, essa equipe do leoas da Serra, representa o Brasil nessa competição. E nesse final de semana elas deram um show. Foram 7 gols de Lisa, 2 de Mai, 2 de Petucha, 3 de Gi, 1 de Rubia e 1 de Susan. Então, foram vários gols aí, 16 gols nesse final de semana. E esse jogo aconteceu no sábado. Hoje, as meninas estão jogando de novo, nesse exato momento, viu, Domi? Elas estão jogando lá no México contra a equipe que representa o Peru. Elas estão, até agora, a última atualização que eu tive há poucos minutos atrás, elas estão vencendo novamente por 3 a 0 a equipe do Peru. A gente vai acompanhando e vai seguindo e vai torcendo, é claro, por uma vitória e, claro, por um resultado bem positivo do leoas. E, claro, que o Brasil sai a campeão, então, dessa competição. Volta aos estúdios, Domi. Obrigada, Cláudia. A gente está na torcida. Então, vocês já viram que o futsal catarinense está arrasando. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho uma dica. Já pensou em trazer um desafio a mais para a sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o Mr. Jack, isso é possível. O Mr. Jack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas. Seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar. E você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente um real. São milhares de jogos todos os dias, infinitas chances de ganhar. E mais, só no Mr. Jack, palpite certeiro, vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse mrjack.bet e desafio. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. Já estou aqui com o Cláudio Prisco para isso. Tudo bem, Prisco? Tudo certíssimo. A gente vai começar hoje o comentário do Prisco com uma última notícia de agora há pouquinho. O candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, sofreu um atentado na manhã desta segunda-feira em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. De acordo com informações do candidato, ele cumpria a agenda no local e participava da inauguração do primeiro polo universitário da comunidade. Ainda conforme a nota, a equipe de segurança foi reforçada. Um bandido foi baleado e os detalhes sobre essa situação ainda estão sendo apurados. Prisco, sua opinião sobre isso? Olha, Esté, as informações que chegavam já, dois, três dias, é que a segurança de Tarcísio de Freitas já havia sido reforçada, inclusive, não apenas com a Polícia Militar paulista, mas também com a Polícia Federal. Ele vinha recebendo ameaças. Outra questão, ele fez um discurso duro no que diz respeito ao enfrentamento ao crime organizado em São Paulo. E isso contraria interesses de traficantes. Então, ele já estava no alvo. Evidentemente que não podemos e não devemos tirar conclusões precipitadas levando esse assunto para o contexto político eleitoral. Mas que fica muito claro que a candidatura de Tarcísio de Freitas não interessa ao crime organizado. Isso não resta a menor dúvida, Esté. Prisco, agora a gente vai falar também sobre o debate do fim de semana, né, Jorginho Melo, Décio Lima, que estiveram aqui, com mediação de Fernando Machado. Exatamente, bela mediação do colega que está de folga hoje, porque o final de semana foi puxado, né, Esté? Isso. Fernando Machado. E com uma boa performance, poderíamos dizer, dos dois candidatos. Foi um debate civilizado, produtivo. Diferentemente do primeiro turno, foi possível enunciar, anunciar e avançar sobre propostas de governo, ações nas várias frentes, com destaque para o tripé Saúde, Educação e Segurança Pública. E nós fizemos ali, a produção, fez com a Lisiane, quatro trechos dos dois candidatos sobre respostas em torno do mesmo tema. Vamos então começar com o trecho de Jorginho Melo. Primeiro, vamos vencer as eleições, depois vamos preparar o time que vai cuidar de Santa Catarina, time competente, time técnico, time preparado. Depois vamos sentar com os deputados. A gente fez, a gente teve a felicidade de fazer 11 deputados estaduais. Trabalho sério, construído, por todos nós, por todos. Todo mundo ajudou, escolhendo pessoas em todos os cantos de Santa Catarina, com condições de se eleger. E está aí o resultado. Agora, sobre esse assunto, a gente tem um trecho também do Décio Lima. Vamos ver. Mesmo naquele episódio, Prisco, que eu tive a honra de iniciar o trabalho na Prefeitura de Blumenau, em 1997, eu tinha um poder legislativo de 21 componentes, 3 do meu lado e 18 na oposição. Não tive nenhuma dificuldade. É respeitar aquilo que é a essência do poder legislativo. Vou fazer com eles a pauta de resultados para que eles levem os resultados para Santa Catarina. É, porque o que ocorreu foi o seguinte, o PL de Jorginho elegeu 11, o PT de Décio, 4, pouco mais de um terço. E de esquerda só tem um deputado do PDT e um do PSOL. Ou seja, ele chega a 6. Jorginho, dos 11, pode chegar a 34. Uma grande diferença. Claro que não foi só a qualidade dos nomes que fez o PL eleger 11. Foi a verticalização, a transferência do 22 e do prestígio de Jair Bolsonaro. De qualquer forma, Décio deixou claro que tem uma experiência, já em Blumenau, de administrar 8 anos com minoria externa. A gente tem outro trecho agora do Jorginho Mello, vamos ver. Vou compor um governo com a cara de Santa Catarina. Gente técnica, utilizar muito funcionário público competente de carreira. Vou trazer empresários. Por exemplo, a Secretaria, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será criada, quem vai indicar o secretário é a CATE. É um compromisso que já tem com eles. Alguém preparado, um técnico da mais alta qualidade para inovar em Santa Catarina. Ciência, tecnologia e inovação é fundamental para que a gente melhore todos os processos, agregue mais valor naquilo que a gente produz, nos nossos serviços, fazendo com que o Estado fique mais leve. Agora a gente tem mais um trecho também de Décio Lima, vamos ver. Vou governar com todos. Irei fazer um governo onde os empresários vão escolher secretários, através da sua organização, as cooperativas, o agronegócio, os micros e pequenos empreendedores, as políticas humanas na área da assistência social, envolvendo, sobretudo, o grande patrimônio do Estado de Santa Catarina, também que são os nossos servidores, seja da educação, da saúde, da estrutura administrativa do nosso Estado. Farei um governo, portanto, plural, para levar resultados, com capacidade técnica, mas, sobretudo, com aquilo que aprendi com o filósofo Spinoza, um filósofo holandês, com paixão. Todos terão que ter a paixão de melhorar a vida do povo catarinense. No que diz respeito à composição dos seus respectivos governos, Esté, eles foram no mesmo diapasão, ou seja, uma equipe de perfil técnico. Claro que irão aproveitar correligionários, aliados, políticos, mas também contemplar entidades, federações, com indicações em várias frentes. Jorginho Melo falou de ciência e tecnologia, falou também da agricultura. Como o Décio, igualmente, em outro trecho, deixou claro o compromisso de abrir para o setor produtivo espaços do governo, o que é muito bom. Agora, Esté, os dois escaparam no que diz respeito à redução do tamanho do Estado. Extinção de empresas públicas. Nada foi falado. Décio, inclusive, chegou a dizer que a ideia não é reduzir a máquina, mas elevar a arrecadação. E, mais do que isso, não assumiram nenhum compromisso com Kazan e Celeste Pública, ou se estariam abertos à privatização. Muito embora, em outras entrevistas, os dois já teriam sinalizado a ideia de preservar as duas principais estatais catarinenses. Agora, a gente vai trazer algumas imagens para o Prisco comentar, Décio e Lula. É a novidade, Esté. Lula da Silva, que, entre Bia Vargas e Décio Lima, ele estará em Santa Catarina na quarta-feira. Vai a Joinville, onde Jair Bolsonaro encerrou a sua campanha presidencial de primeiro turno, no dia 29. E onde obteve esmagadora votação, mas deixando Lula da Silva a anos-luz de distância. Talvez por isso ele, Lula da Silva, tenha escolhido o maior colégio eleitoral do Estado. Já Bolsonaro, que esteve aqui na terça-feira passada, não veio a Florianópolis, como Lula no primeiro turno, mas foi a Balneário Camboriú. Então, são duas visitas de cada um dos dois candidatos, uma visita por turno eleitoral. Próxima imagem tem Jorginho Mello. Que foi homenageado, no final de semana, pela Associação Catarinense de Medicina, pelos serviços prestados como senador, quando do enfrentamento da pandemia da Covid. Agora, Príncipe. Muito bem. Agora nós vamos para o plano nacional, Esté. Porque, assim como o SCCSBT realizou, neste final de semana, assim como ocorreu no primeiro turno, o primeiro debate do segundo turno, em Santa Catarina, a Bandeirantes largou na frente, reunindo os dois candidatos que tiveram oportunidade de troca de ideias. Não diríamos que foi um enfrentamento de estremecer as bases, mas foi muito interessante, mostrando os dois frente a frente na troca de ideias. No primeiro bloco, Lula acabou deixando Bolsonaro um pouco na defensiva, ao levantar a questão da Covid, das vacinas. Não saiu-se mal Bolsonaro, mas Lula estava na iniciativa da indagação e procurou pressioná-lo. No segundo bloco, pergunta de jornalistas, Bolsonaro saiu-se muito bem quando indagado sobre o STF. Se iriam aumentar o número de ministros ou não, os dois assumiram o compromisso de que não. Mas Bolsonaro aproveitou para lembrar que é Edson Fachin, que liberou Lula da prisão, depois respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, mas inicialmente de forma monocrática, restabelecendo seus direitos políticos e permitindo que, ao invés de preso, ele esteja liberado e candidato à presidência da República. Bolsonaro lembrou que foi esse mesmo Edson Fachin, que foi nomeado por Dilma Rousseff, depois de ter feito parte da campanha eleitoral no Paraná em favor da pupila de Lula da Silva. No terceiro bloco, então, aí Lula foi a lona, foi nocaute, não foi vitória por pontos, foi nocaute. Lula não soube administrar o tempo que teve disponível, era 15 minutos para cada, no primeiro e no segundo bloco, portanto, 30 no total. Ele gastou o tempo, se enrolou, Bolsonaro levantou a pauta da corrupção, do petrolão, e aí Lula, também a questão das ditaduras na América Latina, ditaduras de esquerda que Lula faz questão de defender, e aí Lula não se defendeu adequadamente, perdeu o tempo, Bolsonaro ficou com seis, sete minutos fazendo monólogo e realmente, se debate, influencia no eleitorado, Bolsonaro pode ter cravado, sem dúvida nenhuma, um grande feito no debate de ordem. Vamos lá? Agora tem Moro. E aí, veja só, Esther, essa imagem. Bolsonaro com Moro. Bolsonaro articulou desde quarta-feira a presença de Moro no debate. Ninguém sabia. De repente, quando todos chegam, inclusive Lula da Silva, lá estava Moro. Isso seguramente desestabilizou Lula, que estava muito tenso, não parava de mexer com as mãos, era alenço tirando do bolso, era suando, era aquele riso de nervoso, mas que passa deboche, falando três ou quatro vezes que vai ganhar a eleição, isso passa soberba, não agrada. Ou seja, estratégia totalmente equivocada de Lula. Essa imagem, Esther, me lembra o primeiro, aliás, o último debate de 1989, a primeira eleição depois do regime militar, no debate da Globo, quando Fernando Collor de Mello chegou com o papel pardo, onde tinha declarações e fotos da primeira mulher de Lula da Silva, não Maria Letícia, antes mesmo, em que ela acusava ele de ter sustentado a tese de um aborto no filho que vieram a ter, em que ela rejeitou isso e um assessor mostrou isso para Lula. E Lula ficou completamente desconcertado no debate, ganho por Collor de Mello, o debate. Depois ganhou também a eleição. Então, a presença de Lula foi algo para gerar um impacto em Lula da Silva. E, pelo jeito, surtiu efeito. Nós temos agora uma imagem que mostra que Lula já estava tenso e nervoso, antes de iniciar o debate, depois de ter enxergado Sérgio Moro, que o condenou. Quando ele senta ao... Não, é que eu deixo de esperar ele sentar. Porque você não sabe porra aí. Presidente. Falando para um assessor, você não sabe de porra nenhuma. De forma de tratamento dispensado a um colaborador. E depois, ao final, Bolsonaro entrando depois de Lula cumprimentar os apresentadores. Isso já foi uma demonstração do estado de espírito de Lula da Silva. Agora, nós temos três trechos de Sérgio Moro. Vamos ver? Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com o Mato Grosso. Eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso. E a imagem? Ficou faltando a imagem. Ficou faltando a imagem. Eu pedi para cortar o som, mas deixar a imagem. Mas tudo bem. A imagem é que Mato Grosso não faz divisa com Minas Gerais. Apenas isso. Simples assim. Não tem divisa. Mato Grosso com Minas Gerais. Para alguém que já foi presidente da República duas vezes, pelo menos, deveria ter conhecimento disso. Mas, de qualquer forma, aí foi já durante o debate. Agora sim, os trechos de Moro. Vamos ver então. Quando ele foi indagado, quando ele foi indagado pelo Josias de Souza sobre o petrolão, ele não respondeu e mentiu. Quem nomeou os diretores da Petrobras? Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Renato Duque, que estão no núcleo da corrupção da Petrobras, que era suborno, sim, vinculado a um projeto de poder do governo do PT. Foi o Lula, não foi o Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovava ou rejeitava o nome. Mas a força do presidente da República, nomeando esses diretores, que inclusive confessaram seus crimes, O Lula mentiu, porque foi ele que a caneta que assinou e aprovou o nome dessas pessoas. Inclusive, segundo o relato, ele insistiu no nome do Paulo Roberto Costa, que tinha resistência dentro da administração. Ou seja, está aí não apenas como o juiz que condenou Lula da Silva, mas como senador eleito pelo Paraná. Próximo trecho. No segundo turno, me coloco claramente, eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT, que querem voltar, como diz o próprio Alckmin, querem voltar à cena do crime. Eu acho que isso é inaceitável. Eu preciso chegar na minha casa e poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa. E não consigo, nessas circunstâncias, aprovar qualquer volta do PT ao poder. Eu tenho, sim, minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são muito maiores, em especial em relação ao fato de que o PT, se nós permitirmos que o PT volte ao poder, eu acho que o Brasil caminha para um desastre não só econômico, mas moral. Ou seja, Lula é o inimigo comum, é o adversário comum a ser abatido pelos dois. Inclusive, tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol, que foi o chefe do Ministério Público Federal quando da Operação Lava Jato em Curitiba e se elegeu com mais de 300 mil votos deputado federal pelo Paraná, ambos vão gravar para a propaganda eleitoral de Bolsonaro nessa semana. Último trecho para encerrar. Não, o meu plano é representar a população paranaense no Senado. Não tenho intenção de integrar o Poder Executivo, não fui convidado e nem me convidei para isso. Eu vou estar no Senado como um senador forte e independente. Muito bem. E assim se encerrou o debate com o novo cabo eleitoral de Jair Bolsonaro. Isso aí, sem dúvida nenhuma, reforçou já a vitória de Bolsonaro no debate. E Bolsonaro inicia bem a semana. Está. Prisco, hoje então vamos ficando por aqui. Amanhã você está de volta com os comentários. Uma e vinte tem a Tardinha Nossa. A gente fica agora com a propaganda eleitoral. Imagens de Blumenau. Até já, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.